Fala galera, tá afim de comprar um PC ou acessórios gamers? Acesse a Nextcube, use o cupom de desconto ELIZA GAMER e aproveite. Um beijão e bora pro vídeo. E aí galera, tudo bem com vocês? Começando hoje mais um videozinho. E no vídeo de hoje eu tô trazendo pra vocês uma gameplay, um videozinho na realidade, né? Do baú da mod review. Há algum tempo atrás, já faz alguns meses, eu trouxe pra vocês um video desses. Porém, um bastante mês já se passou, muitas atualizações já vieram. Então nada melhor do que atualizar vocês novamente sobre o baú da mod review. Eu acho muito legal o vídeo assim, porque a gente consegue ver as armas que estão no jogo. Algumas armas aí que foram esquecidas com o tempo, não é mesmo? Então eu acho bem bacana fazer vídeo assim. Antes de qualquer coisa, me desculpem pela minha voz. Eu sou super rouca, não sei porquê, mas ok. Então, vamos lá. Nada melhor começar pelas VIPs, gente. Porque, meu, tem muita VIP. As conhecidas de vocês, que já estão aí, né? Há bastantinho tempo até. AK-47 Dragão em Chamas. AK-47 Dragão Cromado. Elas são muito parecidas, né? Vocês sabem que muda poucas coisinhas nelas. Porém, tem sim uma mudança. Aqui tem mais bônus e, enfim, né? Não vamos entrar no quesito de cada arma. A M4A1 Dragão Ciborgue. E a linda, maravilhosa M4A1. Silent Dragão Predador. Que, pra mim, é a M4 preferida. Entre as duas, pra mim, é Dragão Predador. Além dessas duas, a casa aqui. Temos a AK-47 Dragão Ciborgue. E a mais nova VIP, a AK-47 Dragão Predador. Inclusive, essa semana, teve vídeo no canal, tá? AK-Dragão Predador. Então, caso você não tenha visto, veja lá. Eu e o Silvio Santos Gameplay fizemos uma espécie de review sobre essa arma. E ficou muito legal. O outro vídeo que tem aqui é M... Outro vídeo é ótimo, né? Outra VIP que tem aqui é a M4A1 Silas Diamante. Gente, eu sou apaixonada por essa arma. Não tem como. Ela tem aquela bonequinha, coisa mais fofa do mundo. E eu sou muito apaixonada por ela. Não tem como. A nossa WM, Dragão das Trevas. A WM mais linda, maravilhosa. A minha VIP preferida de todas, entre todas, todos mesmos. É a WM, Dragão das Trevas. Inclusive, foi minha primeira VIP. Ela e a Kukri VIP foram juntas, assim. Então, foram as minhas primeiras. Temos aqui a Barrett. Barrett, Dragão Predador também. Tem muito Dragão Predador, né? Gente, quanto Dragão. É tudo Dragão, Dragão, Dragão. E a Barrett também. Nebula. Mano, essa Barrett eu joguei com ela pouquíssimas vezes. Inclusive, eu acho que não tem gameplay com ela no canal. Eu tenho que, inclusive, fazer, né? Porque já faz um tempinho que não tem. Bom, RPK, Dragão Serpente. Thompson, Dragão. Dragão do quê? Dragão das Trevas também. E a Desert I com o Dragão da Predador. Maravilhinda. Algumas Kukri, né? Pouquíssimas. Tem três Kukri aqui. Kukri do Dragão Dourado. Que é maravilhosa. Não tem como. Então, foi ela. E a WM VIP foi o meu primeiro kit, né? Minhas primeiras duas VIPs. Machado Dragão Dourado. E a Padragão Predador. Que é também a VIP que veio na última parte da atualização. Bom, vou começar aqui pelos rifles, certo? Eu acho que vou fazendo assim, por ordem, pra não acabar me perdendo. Bom, a M4... Mano, essa M4A1, a Ares Pente, velho. Eu queria muito ter essa M4A1 Pente duplo. Acho ela maravilhosa. Vocês não tem noção. 9A91. Temos infinitas 9A91. Eu não vou falar uma por uma, porque senão o vídeo vai ficar gigante. Porque tem muita arma, essa conta. Então, né? Não tem como falar tudo. Mas, enfim. Temos aqui as 9As. Tem C6666. 9A91. Gente, que isso. Eu vou passar por cima de algumas armas, porque realmente é muita. Mas, enfim. Tantau, RX, Storm. Gente, essa arma aqui eu nunca joguei. Sério, eu nunca joguei com ela. Aug. Gosto muito de Aug. Temos dois tipozinhos de Aug. Ster Aug. M4A1. Tem milhares de M4A1. MK18. Mod 0 Cyber. Que é aquela arma aqui do Mercado Negro de GP. Então, muita gente tem ela. Quem não tem, gente? Roda. Mercado Negro de GP. Faz um esforço aí pra guardar, porque eu acho ela maravilhosa. M4A1. Tem muitas M4A1 Siles. Gente, é surreal. Ah, inclusive essa daqui. M4A1 XS Jade foi a minha primeira MN. Estou apaixonada por essa arma. Porque ela foi a minha primeira arma de Mercado Negro de GP. Eu gritei tanto que eu ganhei ela. Fiquei muito feliz. Não, mentira. Mentira. Eu não fiquei feliz, não. Porque eu não queria ela. Eu queria a Kukri. E eu fiquei meio sem reação, na verdade. Isso mesmo. Enfim. De M4A1. Temos todas elas aqui. É muita M4, gente. Olha isso. Não tem como falar uma por uma. Vocês vão olhando aí, porque é demais. Skylight Silver. Gente, Skylight. SL, né? Apelo aí. Faz muito tempo que eu não vejo alguém de SL nas salas. Inclusive, eu acho que eu preciso fazer uma gameplay de armas esquecidas e jogar com a Skylight. Porque eu não vejo faz muito tempo. Mais M4A1 que temos. Enfim, esse M4A1 Fênix. Maravilhosa. Linda demais. Bom. M4A1 Custom. Também temos demais. Muitas M4A1 Custom. É outra arma que eu acho linda. Tipo, eu tenho a paixão por custom. Só que assim, ó. A minha custom preferida é essa aqui. É a... Nem... Sério. É a minha preferida. É a normal. Eu acho ela linda. Maravilhosa. Não tem como. Desapaixonada demais por ela. Bom. A T15. Maravilhosa. Linda. Acho ela muito linda. A M4A1 XS também tem várias. Já passamos por algumas. Aqui eu vou passar direto mais M4A1. A M4A1 S Vitoriosa, que era do campeonato. Eu acho ela muito parecida com a Massyborg. Só que dourada e sem bônus e diferente. Mas eu acho ela muito parecida. Temos aqui milhares de AK-47. Sem dúvidas. Mano, é uma infinidade de AK. Assim, surreal. É muita AK-47. Muita, muito, muita. Então eu vou passando por cima. E vocês vão dando uma olhada. Porque se eu for falar o nome de uma por uma, acabou. AK-47 Dragão Rubro. Meu sonho da minha vida. Ainda quero ter essa arma. Acho ela maravilhosa. Essa aqui eu tenho. Que knife é o tono. Amo muito. Ganhei ela num evento. Em caixinhas de evento. Não gosto muito dela. Amo muito a skin. Mas não curto muito com ela. Acho o recorde dela estranho. Enfim, eu não sou muito fã dela, não. Vamos ver o que mais temos aqui. Mais 9A. Óbvio, né? Olha, tem uma 9A perdida aqui embaixo. Ok. Olha, Sky... Mano, essa... Nossa, essa aqui então me vejo há anos. QBZ, gente. Eu tenho uma paixão por QBZ. Que é assim, tipo, estranha. Surreal. Mas eu amo QBZ. E prefiro a QBZ normal. Não a ouro. Eu prefiro a normal. Mais a K. Skylight linda. K2. K2 me lembra muito a Lasca. Tipo, me remete muito a um mapa Lasca. Porque eu jogava muito na Lasca com a K2. Era apaixonada por essa arma. Bom, vamos passar aqui rapidão. Opa, tudo bom. Eu só passei se eu queria. A M14 tem demais. Muito M14, gente. Surreal também a quantidade de M14. M16. Pra me gerar da nossa famosa M16. XM8. Gosto muito. XM8. A K normal. SG 552. Enfim, né? FN 2000. Vamos agora para as snipers lindas. As VIPs, gente, já falou. VSK. Gente, VSK, velho. Essa arma eu joguei, tipo, pouquíssimas vezes com ela. Ai, desculpa, gente. A WM tem uma infinidade de WM, né? Tipo, obviamente. Olha aqui, gente. Se dá uma olhada a quantidade de WM que tem. Uma mais linda que a outra. Inclusive, eu acho que eu não consigo escolher uma preferida. A WM 4 anos eu acho linda. Ela é muito linda. Eu gosto dela. A Jade eu não gosto. Eu acho o designer dela feio. O formato dela. Não acho muito bonito, não. Rosita. Com certeza é a minha preferida. Porque ela é rosa. Óbvio. Eu já escolhi já. E Barret também. A gente tem muita Barret. Eu tenho uma Barret, inclusive. Que é essa aqui. Dragão Predator. Não, mentira. Eu tenho a Ultimate Dragon. Bom, muito bom. Eles não sabem nem a Byte que tem na conta. Eu ganhei ela no Mercado Negro. E não jogo com ela. Porque eu acho o Byte muito pesada. Não consigo jogar. Prefiro o WM. Por exemplo, eu tenho a WM Ferrugem. Do Mercado Negro de EP. Prefiro jogar com ela, com a Byte. Desculpa. Não me xingue. Não me deem pedradas. Cheytec. É minha sniper preferida. Meu sonho é ter uma delas. Gente, eu já falei meu sonho há tantos. Ah não. Eu tenho uma Super Dragon, eu acho. Eu tô confundindo. Não sei. É Super Dragon. Cheytec. A minha preferida é a Grafite. Linda, maravilhosa. Amo minha gameplay que eu fiz com a Grafite, inclusive. Que eu fiz com a primeira impressão também. Ah, e essa arma aqui é muito boa também. Adoro muito. Submetralhadoras. Mano, submetralhadoras é uma coisa que não me agrada nem um pouco. Tipo assim, se não existisse pra mim, não teria importância porque eu nunca jogo mesmo com elas. Mas enfim, temos Cris, Dual Easy. Easy é ótimo, né? Dual Easy. Dual Use. EP7, P90, Thompson. Muitas Thompson. Thompson é outra coisa que eu vejo pouquíssimo. Gente, às vezes eu me pergunto assim. A pessoa tem que gostar muito de Thompson pra comprar uma VIP. Porque tipo, é uma VIP que eu jamais compraria Thompson, por exemplo. Porque eu não gosto de Thompson. Mas enfim, né? MP5. Cara MP5, meu. Nossa, tem muita. Ah, Star tem MP. Ah, namorados. Amo essa arma. Vem no dia dos namorados. Acho ela linda. Starling. 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 Acho que é. Essa aqui é Star PDP. Mercado Nego de EP. Eu tenho ela. Ah, MP. Essa aqui é DDP. Eu acho linda. Bizon. Gente, Cris. Tem muita Cris. Cris vai ser porque eu não vejo no jogo. Graças a Deus. Mentira. Se quiser, eu já fico à vontade. Metralhadora. Gente, metralhadora é uma coisa surreal. Tem muita metralhadora. Não tem como. Eu vou dar uma passadinha por cima e vocês vão olhando. Ah, e essa arma aqui. Eu queria ter gravado com ela e não achei ela, gente. Achei agora. Tem que gravar com essa arma aqui. Não gravei ainda. Gente, olha a quantidade. Não tem como. Muita arma. Muita arma. MG3. Gosto muito de MG3. Acho muito interessante jogar com ela. Ah, GG. Galit Gun. Gente, Galit Gun. Eu gosto de jogar no modo zumbi. Adoro. Amo muito. Ou Mutante. O Leói. Essas coisas. KSG. Gente, escupeta. É uma coisa assim. Shotgun. Eu não gosto de jogar de Shotgun. Mas quem gosta tem muita opção, né? Percebe-se. Essa arma. Tem uma arma. Gente, tem arma que eu falei que parece um tabanduá. Que essa aqui, inclusive. Mas é normal. A A12, eu acho. Que parece um tabanduá essa arma. É sério. Eu fiz uma gameplay uma vez com ela que eu tava muito rouca. Minha voz tava horrível. Horrorosa demais. Mas eu fiz. Secundária. Temos diversas também. Não tem como. Olha isso aqui, gente. É muita arma pra mostrar. Desculpa de novo, gente. Minha garganta tá péssima. Olha essa MK. Eu não tinha visto ela ainda. Sério. Ah, não. Tinha sim. Louca. Dual Desert Eagle. Tem muito D. Dual D. Mauser. Mauser. Gosto muito de Mauser. Tem bastante. Mateba. Essa arma aqui, ela é muito... Tipo, eu acho ela muito bruta. Gosto dela. Desert Eagle. Tem milhares. Eagle Hill. Acho maravilhosa. Essa aqui, Eagle Pink Crystal. Acho que é muito parecida com uma... Como que se diz, gente? Só coisa que se... Gelatina. Essa é maravilhosa. Desert Eagle Tonio. Acho linda. Amo Dory demais. Essa aqui é com certeza uma das deserts preferidas. Que é a Super Dragon. Que tem o Scope em cima. Eu acho linda. Essa Bufa DDB. Eu tenho ela. Lembrei agora, inclusive. Arma Branca. Vamos lá. Vamos passar rapidinho. Porque senão essa aqui vai ficar gigante, né? Porque é muita arma pra gente mostrar. Meu. Vips. Já falei. A Daga. Muita Daga. Daga Dourada. Daga Laser. Cacetete. Dual Carambit. Amo muito Dual Carambit. Faga Sombra. Cris. Muitas Cris não. Duas. Cucre demais, né? Cucre tem muitas. Assim. Meu sonho é ter uma Cucre. Eu queria muito ter. Eu tenho a Cucre Vip. Essa daqui, claro. Mas o que eu queria mesmo era... Gente, olha aqui. Tá tudo com o kit. Olha a coisa linda. Nossa, como eu desfoquei agora. Enfim. Eu queria a Cucre Jade pra fazer companhia com a M41XS Jade. Queria muito. Ai, Machado Lotus. Não tem como. Machado Lotus é amor da minha vida. Amor demais. Amo muito. Ai, desculpa. Mareta Bionica. Não sei. Não sei. Não sou capaz de pintar sobre Mareta Bionica. Não tenho ela até hoje. Não ganhei ela no Mercado Negro de EPM. Julguem. Não consegui ganhar. Só com o inglês. Só com o Mortal. Gosto muito. Paz. Quem não ama paz, né? Os famosos tijolos do modo construção. Granadas. Não vale a pena entrar na parte de granadas. Não é mesmo. Mas essa aqui é muito linda. Granada Fox, né? Não tem como. Vou enfiar ela em algum lugar, inclusive. Vou colocar ela aqui, ó. Pronto. Soldadinho. Soldadinho. Gosto muito. Soldados tem demais. Víboras. Swatch. Omusazes. Pop Fox. Cia. Lobo Brão. Comando Lobo Negro. Swatch. DX Nikita. Yoang. Nikkun. Shamsung. Shamsung. Eu lixo. Shamsung. Shamsung. Junho. Eu não vou ler todos, porque é bastante. Orquídea. Essa aqui, que é a dos capitãozinhos lá. E... Noturna. Adoro a noturna, gente. Eu acho ela muito legal. Eu acho que tem muito. Sério. Eu é La Swat. Gosto também. Fox. Não tem como. Minha preferida. Na real, tenho uma dúvida se minha preferida é La Swat ou a Fox, mas acho que ela usa La Swat por causa da roupa. Sempre quis fazer um cosplay de La Swat. Um dia ainda vou fazer. Vocês vão ver. Bom, o resto eu acho que não sei. Eu não sei se vale muito a pena mostrar. Olha aqui. Vamos abrir essa caixa dourada, inclusive. Olha a Jack Hammer. Ganhamos. Olha a quantidade de recompensa de ser nomeado. 612. Ok. Enfim, pessoal. Isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa pela minha voz. Novamente. Eu tô com a voz muito louca mesmo. E deixo vocês aí com essa imagem maravilhosa. Esse baú lindo com essa quantidade de ZP. Pouquíssimo, não é mesmo? Podia dar pra transferir pra minha conta, né? Olha só que lindo. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like. Se não for inscrito, inscreva-se no canal. Um beijão. Fim com Deus. E até o próximo vídeo. Fui!